Flanelinha é morto a tiros e esse caso aconteceu na Zona Norte, exatamente no bairro Água Mineral. A vítima trabalhava em frente a uma farmácia quando foi alvejada com três disparos. A motivação do crime é desconhecida, mas populares deram duas versões sobre o crime. A primeira, o homem teria sido confundido com um assaltante ao pedir dinheiro para um motorista. E já a segunda versão, um motociclista teria efetuado os disparos e fugido. O caso está sendo investigado. Esse homem estava em situação de rua e morreu no local.